Eita glória, só vitória! Olá povo de Deus, olá gente amiga, que a graça e a paz do Todo Poderoso possa estar reinando na tua vida, no coração, na tua casa, no teu lar. Estamos aqui na montanha neste sábado, abençoando você neste último final de semana do mês de janeiro. Já estamos no último final de semana do mês de janeiro, estamos aqui firmes na montanha, abençoando você, teu lar e a tua família, através da oração neste último sábado de janeiro de 2024. Tenho uma palavra para você, que você está aí orando, buscando, chorando, lamentando, mas na presença de Deus, olha o que está escrito no versículo 6 de Salmo número 30, dizia assim, 5, perdão, Salmo 35, 30 e versículo 5. Porque a sua ira dura só o momento, e no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meu querido, Deus na sua ira, ela dura só o momento. Talvez você tenha chorado, você tenha clamado a Deus, a tua oração, quem sabe tem sido somente lágrimas, lágrimas e lágrimas. Mas eu quero dizer para você, talvez, todos esses anos, você tenha chorado amargamente, você tenha chorado, quem sabe, se lamentando, pensando que Deus nos escuta. Mas olha o que a Bíblia está dizendo, aleluias. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero profetizar, mediante esta palavra, que o teu choro hoje, o teu choro hoje, hoje se termina. Porque Deus está trazendo alegria de salvação, alegria de vida eterna e alegria de viver. Talvez você já perdeu essa esperança. Mas eu quero profetizar para você ainda uma palavra, no capítulo 2 do profeta Joel, em versículo 25, diz assim, E restituí-vos reis, aos anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a langosta, purgão e a uruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. Meu querido, hoje, esta palavra é para mim e para você. Deus vai restituir aquilo que você foi consumido na tua vida, seja espiritualmente ou materialmente. Mas para que isso não volte a consumir, a consumir-te os anos, é necessário que você esteja enquadrado em uma palavra que eu vou citar, não vou ler ela, mas está escrito em 2 Cronos, capítulo 7, e versículo 14. Simplesmente é a vidbula, é a receita para você ser abençoado por Deus. Mas, talvez você tenha chorado, passado por provas, situações, dificuldades, e às vezes a tua oração tem sido somente lágrima. Eu profetizo que hoje, este choro vai durar somente uma noite. Mas a alegria está vindo ao amanhecer, está chegando ao amanhecer para a tua vida, está chegando ao amanhecer para a tua família, está chegando ao amanhecer para a tua casa, para o teu lar, porque nesta manhã de sábado, hoje Deus está selando os papéis, Deus está assinando e está fechando sepultura, está tirando, arrancando esta macumba da tua casa, esta enfermidade que tem sido motivo de choro. Profetizo agora, receba em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, um forte abraço, mas não esqueça, fuja da confusão, corra para a oração. Jesus é a nossa solução. Orar antes é dependência, orar depois é gratidão. E orar sempre é comunhão com Deus. Eita glória! Só vitória!